Olá, aqui é o Luiz e este é o canal Bukashi Noni. Neste vídeo estaremos falando da primeira animação do mundo. Vamos lá então. O nome desta animação é Pauvre Pierrot, em português seria Pauvre Pierrot. É uma animação francesa, foi criada por Charles Emily Reynald e lançada em 1892. Então é muito antigo. Reynald nasceu no dia 8 de dezembro de 1844 e morreu no dia 9 de janeiro de 1918. Ele não foi só o responsável pelas primeiras projeções de animações. Ele também foi um inventor. Ele criou o Praxinoscópio em 1877 e o Teatro e Óptica em 1888. São animações, não só essa, Pauvre Pierrot, mas outras que ele produziu, realmente decretas, difíceis de você achar pesquisando assim a leigo, vamos dizer assim. Mas são interessantes, vale a pena assistir. Continuando. Pauvre Pierrot, ela originalmente teria 15 minutos de duração. Mas como a gente sabe, arquivos antigos, decréptos, realmente, como o Pauvre Pierrot, com o tempo, se desgastam, se perdem. Então, de acordo com a Ended, existe uma reconstrução dessa animação, que foi feita em 1996, contendo 4 minutos de duração. Você pode estar encontrando no YouTube e em alguns sites que falam sobre a história da animação e do próprio Reynald. O que consta nessa história, nessa animaçãozinha? Vamos lá, eu vou contar pra vocês. E uma noite, quando está, assim, bem interessante pra você sair por aí, o Arlequin, que seria aqui o nosso protagonista aqui, ele vai a encontro com sua amante, a Colombina. Vocês vão ver aí na animação, ela aparece com uma roupinha rosa e tal. E aí, de repente, em meio a esse encontro, Pierrot bate a porta, que seria o namorado dela também, um outro amante, enfim. E aí, o Arlequin e a Colombina saem correndo e se escondem do Pierrot. E aí, o Pierrot começa a cantar pra tentar chamar a atenção da Colombina, aquele chavequinho, coisa e tal. Mas aí, o Arlequin começa a assustar o Pierrot. E aí, o Pierrot fica com medo e acaba indo embora. E isso que é interessante. E aí, depois, o Arlequin aparece novamente aí, fazendo como se fosse uma dancinha de vitória. Enfim, é bem interessante, bem legalzinha. Quatro minutinhos, vale a pena você estar assistindo, tá bom? Irei deixar os links na descrição, para quem quiser assistir online, quem quiser mais informações sobre o Reinaldi, o Palfre Pierrot, quem quiser saber também o que é a Indebi, vai estar na descrição e tudo mais na descrição. Bom, essa foi a primeira animação do mundo, Palfre Pierrot, de 1892, por Charles Emily Reinald. Se você gostou do vídeo, achou o vídeo aí prestativo, escreva nos comentários, dê um like, favorite, compartilhe, ajude a gente aí, a estar melhorando cada vez mais. E, se você tem sugestões, escreva também nos comentários, tá bom? É isso, muito obrigado e até mais!